Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para fazer essa linda fronha. Ela foi feita em centímetro, com bordas de 5 centímetros em toda a bota da fronha e com transpassos de 10 centímetros. É bem simples de fazer e ela dá uma linda decoração no carro. Então vamos juntos comigo aprender todo o passo a passo? Então pessoal, eu usei essa fronha aqui como molde. A medida da fronha por dentro, que ela tem uma pequena aba, dá 69 centímetros de comprimento com 49 de largura. Essa fronha aqui, ela tem uma pequena aba com apenas 2 centímetros. Essa que eu vou fazer, eu vou deixar 5 centímetros de aba. O transpasse dessa fronha tem 23 centímetros. Mas a que eu vou fazer, eu vou deixar 10 centímetros de transpasse. Aqui no tecido vermelho, o tamanho da fronha por dentro da aba, deu 69 centímetros. Então eu marquei aqui com o giz, 69 centímetros. E esse restante que sobrou, sobrou aqui mais 16 centímetros. Que vai ser dividido para as bordas e para as bainhas. Lembrando pessoal, que esse tecido aqui, ele é duplo de um lado. Ele só tem uma abertura para fazer o transpasse na parte maior. Agora, a borda dessa fronha vai ser medido sempre 5 centímetros em toda a volta dela. Então, eu coloquei ao todo, dobrando o tecido ao meio, deu 85 centímetros. Então, eu tirei 69 para o tamanho da fronha e mais 4 centímetros para as bainhas. E 10 para as bordas, 5 de cada lado. Então, sobrou 2 centímetros. É bom que sobe, porque o cetim é um tecido que não cede. Então, se sobrar 1 ou 2 centímetros, não tem problema. Porque tem travesseiros que uns são maiores e outros menores. A largura da fronha deu 49 centímetros. Então, eu deixei mais 10 para as bordas e mais 2 centímetros para a costura. Um de cada lado. Então, com o corte pronto, vamos para a parte da costura. Iniciando aqui pela reta, comecei fazendo as bainhas. Dobrei 1 centímetro duas vezes. Fiz a bainha na largura de 1 centímetro. Do outro lado, a mesma coisa. Dobrando o tecido duas vezes 1 centímetro. A bainha vai ficar da largura de 1 centímetro. Após fazer as bainhas, você junta as duas partes e faz um pique no meio. Bem no meio da fronha. Dos dois lados. Após fazer esse pique, você inicia fechando pelo lado do avesso. Você coloca uma parte da fronha bem no meio do pique. Depois, você vai deixar para o transpasse 10 centímetros. Marca com o giz. Traz a outra parte por cima e coloca em cima do pique. Onde você marcou 10 centímetro. A parte de baixo vai ficar bem no meio da marcação. Da primeira marcação do pique. No meio da fronha. Você costura até o final. Para fazer a costura do outro lado, você mede. Quando você for fechar o outro lado, você mede os dois juntos. Faz um pique no lado maior. Para fazer a costura. Para encaixar bem as bainhas. Iniciando a costura pelo lado maior da fronha. Pelo mesmo lado. O lado do transpasse. Agora, você vai trazer a de baixo até o pique. Vai medir 10 centímetros. A mesma medida do outro lado. Passando a costura por cima. Fechando a fronha. Após fechar, você corta as pontas da fronha. Você pode tirar um pedacinho das pontas e virar do lado direito. Após virar, eu levei e passei a ferro. E alinhavei toda ela em volta, marcando 5 centímetros em toda a volta. Você pode riscar com giz ou alfinetar. Para facilitar na hora de costurar, eu prendi as laterais com um alfinete de cada lado. Para segurar o tecido do transpasse. Deixei 5 centímetros em toda a margem. Você também pode riscar com giz. Você pode usar uma régua e riscar toda a margem. Com a peça toda marcada com alinhavos, vamos para a parte da costura. Fazer o acabamento. Na reta, você inicia costurando pela parte do transpasse. E é bom que ao costurar, você faça um arremate para segurar bem a costura. Porque ao colocar o travesseiro dentro da fronha, pode arrebentar a linha. Como é linha 120, ela pode arrebentar. Então, é melhor arrematar para ficar mais seguro. Você pode fazer a costura bem do lado do alinhavo. Aqui na parte do retângulo, eu fiz o retângulo bem certinho com alinhavos para acompanhar a costura. Procura segurar bem firme o tecido para não franzir. E você arremata novamente e continua costurando. Ao finalizar a costura, você tira toda a alinhava. Finalizando aqui a parte da costura, esse é o resultado. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal, deixem o seu joinha. Deixem também os seus comentários. Compartilhem. Tenham uma boa tarde e até o próximo vídeo.